Nos últimos dias, nós vimos várias falhas no Chromium, no Chrome, e dentre as falhas, nós temos uma muito grave, tá? Chamada confusão de tipo. Confusão de tipo. Que merda é essa? Bom, vamos lá. É muito comum programadores mais antigos, mais velhos, utilizarem um artifício de um mecanismo de execução genérico para montar um framework, ok? Esse framework mais abstrato utiliza esse mecanismo de execução mais genérico. Então, provavelmente, alguém já ouviu falar em eval. Quem é programador sabe. Eval. Imagine assim, eu tenho um comando e eu posso jogar nesse eval um comando em texto. Imagine que eu escrevi numa caixa de texto um comando em usuário. E, de alguma forma, eu faço o que eu escrevi nessa caixa de texto chegar até um eval, porque o programador usa algum framework. E aí, esse eval executa aquele comando que eu coloquei na caixa de texto. Então, é uma vulnerabilidade que permite que usuários consigam imputar em certas variáveis, em certos locais da memória, algo que será executado por um aspa dupla, aspa dupla, eval. Beleza? E, com isso, eu consigo fazer uma execução de código remoto. Só que não é tão simples assim. Primeira coisa, um conjunto de planetas tem que se alinhar, não é tão fácil. Tem que ter um puta conhecimento de tudo isso, principalmente do framework. Trocentas e trocentas linhas de código. Um minutinho. Minha tosse matinal. Vamos lá. Então, o que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês? Eu vou mostrar uma confusão de tipo em C++, tá? Bom, só pra vocês terem uma noção, se vocês acompanham o canal, vocês viram noticiando sobre essa vulnerabilidade aqui. Na verdade, essa matéria. Quarta vulnerabilidade de zero day, em um mês. Uma delas foi essa confusão de tipo, que é acessado por, tipo, uma possibilidade de escrita fora dos endereços permitidos de um processo. Vamos colocar assim. Tá, então vamos lá. O que eu preparei pra vocês? Vamos lá. Ah, primeira coisa, antes de mais nada. Cincão, 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 cincão. Porra, fui comprar um arroz ontem, 32 contos, cara. Cincão, cincão, cincão. Tô destravando o MKUltra na mente de vocês. Pegue cincão, converta em Monerão e manda pra mim nessa chave pública. Galera, me ajuda pra caramba, tá? Ajuda mesmo. Obrigado. Vamos lá. Depois do processo do MKUltra, vou mostrar o código-fonte. Imagina que eu tenho uma herança, tá? Começa pela herança. Tipo, base é a minha superclasse, tá? No caso, conhecida também como classe pai. E aqui eu tenho uma classe chamada execute, que herda dessa base. E aí o programador, muito porco, não fez o isolamento correto das bibliotecas. Como assim? Ele não fez corretamente o desacoplamento das classes, porque ele não fez, naturalmente, o seu diagrama de classe e seu diagrama de pacotes. E aí, de alguma forma, um código que tem a possibilidade de um usuário injetar um texto, acaba herdando de uma classe, tá? Que tem um exec, que tem um eval, que tem um system. Entenderam? Ele já começa errando na engenharia do negócio. E aí o cara me pergunta, né? Na verdade, o cara me afirma em um vídeo. Pra que ter que saber outras coisas? Só precisa saber programar. Não, cara. Você não tem que saber só programar. Eu ouvi isso, cara. De um programador que trabalha em grande empresa no YouTube, cara. Só tem que saber programar. Não. Então, vamos lá. Faz a engenharia correto. Você vai pegar, desacoplar as classes. Vai ter os pacotes. Bem, nunca essa merda ia acontecer. Mas acontece. Prova disso que... E isso aqui... Cara, isso aqui é uma simplificação. Isso aqui é uma simplificação Do todo o código dessa merda aqui. Essa merda aqui. Só que é um código monstruoso. Tá simplificado aqui. Simplifiquei aqui. Tá? Pra ficar fácil de enxergar. Até pra quem não programa. Então já começa... Numa herança errada aqui. Tá? Já começa numa herança errada aqui. Bom... É natural que, se você olhar, A função A não é a exec. Tá? Mas vamos ver o que é essa confusão de tipo. Primeira coisa. Vamos criar aqui uma variável. Tá? Uma variável G a partir de, por exemplo, cliente. Então, olha. B1, tá? É do tipo cliente. E aí, aqui eu faço o cast correto. O que é o cast correto? Eu criei uma variável do tipo base A partir de cliente. Isso pode, tá? Você poderia, por exemplo, em Java... Pera aí. Você poderia em Java É... Em outras linguagens também. Tá? Gerar uma variável B1 Da superclasse E instanciar um filho. Vamos dizer assim. Um objeto do filho Daquela classe pai. Na classe pai. Tá? Legal. E isso aqui é o execute. Beleza? O que que acontece? Olha a cagada. É natural que aqui deveria ser execute. Mas por algum motivo Não é um erro de programação. Algum eval Alguma coisa assim Dinâmica De execução dinâmica. Tá? Fez um cast Tá? De B2 Que é um execute Como um cliente Como um cliente E chamou Acontece Que esse parâmetro aqui Assim como esse parâmetro aqui Ele viria da tela do usuário Tá? Se você pegar aqui Contra o C e jogar aqui Digamos que a tela do usuário Essa aqui seria a execução correta Ele só colocaria o que? Imprimiria Se você olhar Ó Código do cliente Que o cliente coloca dados Que vai dados Né? Seria isso aqui Mas por um cast errado De uma variável base Feita de um filho execute Vai executar o exec E não função esperado Veja Que eu tô chamando de função Mas aqui Ele vai executar O exec Que não tem nada a ver o nome Ó Tá vendo que a função Não tem nada a ver o nome? Não tem proteção No C++ Com relação a isso Esse é um erro Isso aqui é um erro Então a primeira vez Ele vai executar Isso aqui vai estar certinho Porque eu fiz um B1 A partir de cliente E usei um cast cliente Depois ele vai abrir Uma calculadora O problema é que ele vai abrir Uma calculadora Lá na outra tela minha Tá? Eu vou ter que puxar ela pra cá Mas você em um Linux Conseguirá reproduzir Esse código aí Tá? Você em um Linux Pause o vídeo Ó A primeira parte é essa Depois a segunda parte é essa Você vai poder reproduzir Esse Linux Esse código Tá? No seu Linux Então a primeira coisa G++ Tá? Traço o O Output Eu vou chamar de TC Confusão de tipo Tá? Do TC.cpp Que é esse código Que eu tô programando aqui Compilou Tá? Então primeiro Ele vai ter que dar uma mensagem Tá correto Depois ele vai abrir A calculadora O problema é que ele vai abrir A calculadora Lá na minha outra tela Você poderia fazer isso aí Opa TCC Tô viciado Esse negócio de TCC de aluno Dou um enter Ó Abriu 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 Olha lá Vou ter que puxar lá da outra tela Aqui ó Ele abriu a calculadora Então o que que acontece Os hackers Eles passam É... Dias e dias e dias E não é um cara não Meu É uma equipe inteira Analisando Por exemplo As heranças Analisando os empacotamentos Analisando aonde tem eval Aonde tem system Aonde tem exec Aqui Tentando localizar Um ponto falho Depois do ponto falho Eles fazem com que chegue na memória Um tipo errado Naquela posição de memória Naquele endereçamento de memória Apontando pra um objeto errado E esse objeto errado Tem o que eles querem Que seja executado É um ataque Muito sofisticado Requer caras que Compreendem de programação Que compreendem de Desassemblar Muito bom Isso se não encontrar o código pronto Tipo assim Não precisar de fazer o desassemble do código Porra Tem inúmeros frameworks Que o código é aberto E os caras se debruçam Em cima daquilo Como se não tivesse amanhã Sem pressa Sem pressa Sem pressa Você tem o Linux Você pode fazer execução Desse exemplo aí Pode fazer Que você vai ver Que vai dar certo Então esse por exemplo É um exemplo bem simples De confusão de tipo Tchau 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 Tchau